Olha, tem uma estreia muito bacana aqui no Upshop, você, João Invilense, já conhece a Dunker, afinal são mais de 10 anos de tradição na parte de comercialização de materiais elétricos. Agora, algo que a Dunker está inovando também, gente, é a parte de iluminação. Presta atenção, um lustre mais bonito do que o outro tem promoção para você cliente Upshop, hein? Segure aí que eu já vou te falar. Olha só, a Dunker trabalha com uma parceria com uma gama de eletricistas profissionais do mais alto gabarito que vai indicar para você aí fazer a instalação elétrica. Agora, mostra por favor aqui, cinegrafista, o lustre que o cliente Upshop vai comprar por apenas R$ 299,90, que é o preço de estreia aqui da Dunker Materiais Elétricos. Os mais de 10 anos de tradição, está na hora de você conhecer a loja que eu tenho certeza que você vai surpreender com toda essa qualidade. Vem para cá!